Bom pessoal, para finalizar eu vou fazer uma elevação aqui, um baúzinho, para apoiar o pé em cima aqui, o passageiro, porque como os bancos ficaram altos, então eu vou fazer aqui uma elevação para a pessoa conseguir apoiar o pé em cima e a gente aproveita esse espaço de baixo, vou mostrar aqui, olha como que nós estamos fazendo, então eu peguei o tapete que nós fizemos aqui no vinil de piscina, então eu medir lá, esse baúzinho ele vai ter aqui 57 cm de extensão, então eu estou colocando aqui já as madeiras por baixo e vou dar o corte aí já com o desenho do tapete para ficar certinho, aí no meio vai ter uma tampa e essas duas madeiras aqui vão ficar fixas e no meio vai ter uma tampa, bom agora eu vou mostrar como ficou esse cabelo que nós montamos aqui, ele ficou assim, embaixo eu coloquei uma madeira mais grossa para fazer a base aqui em cima, bom agora eu vou passar uma tinta preta, preto fosco, vai ficar bem legal, vai ficar da cor do assoalho lá, dá um charme aí né, dá um acabamento mais fino e depois eu vou estar colando o piso vinírico também na parte superior, então vai ficar um acabamento bem legalzinho, vamos para a pintura então, bom pessoal agora já terminei a pintura aqui dos cabelos, ficou bem legal, pintei ele todinho de preto por dentro, por fora, por baixo, aí aqui ainda está meio molhada, ficou show, depois de pintado ficou bem mais discreto, vou mostrar a visão da porta do lado de lá, olha aí como ficou, ficou dessa forma aí ó, tem a alavanca de câmbio, ela está passando aqui sossegada, tem espaço tranquilo, então eu vou estar fazendo agora um tapete novo, vou colocar esse tapete aqui, para encerrar então nós fizemos um novo tapete agora com o piso vinílico, eu já comprei um material de sobra para fazer ali atrás o piso do salão e para fazer aqui um novo tapete e em cima do do escabelo nós colamos o piso vinílico, então ficou dessa forma olha, um tapete inteira isso de lá para cá e ele serve de fundo para o baú e aqui na tampa e nas laterais a gente colou o piso vinílico. Quem troca os bancos da Kombi geralmente sofre com esse problema dos bancos ficarem altos e geralmente quem sofre mais é o passageiro, então você está resolvendo aí dois problemas, um de ter mais um espaço para armazenar objetos, utensílios e outro para a pessoa ter mais conforto aí para ir com o pé apoiado. Beleza pessoal, espero ter dado mais uma ideia para vocês aí. Pessoal queria pedir para vocês aí, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like no nosso vídeo aí, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com os amigos aí, compartilha essa ideia, agradecemos muito por você estar acompanhando o nosso canal e em breve viremos com novos vídeos. Um abraço a todos!